Agradeço pela sua audiência aqui na Mais Brasil News FM. Esse vai ser o ritmo da Rádio Mais Brasil News Manaus. Notícia e música na mesma sintonia. Os preparativos para a estreia da Rádio Mais Brasil News Manaus estão a todo vapor. Nos estúdios da sede do Grupo Norte de Comunicação, repórteres e apresentadores já se organizam para discutir as pautas e fazer os últimos ajustes para a programação. Vamos ter também essa questão de sorteios, e todo pedido de música, aquela coisa toda. E com certeza o ouvinte que estiver aí nos assistindo, nos escutando, não vai se arrepender, porque a Mais Brasil News veio com informação, música, entretenimento na mesma sintonia. Nesta terça-feira os ouvintes já vão conseguir sintonizar a Rádio Mais Brasil News Manaus na frequência 95.1 FM e acompanhar as músicas e toda a programação nacional da rádio. Na quinta-feira, dia 24, vão estar no ar os programas produzidos pelo time de repórteres e apresentadores locais. A partir das sete da manhã, o jornalista Márcio Paz Barreto vai apresentar o Mais Brasil News 1ª edição Manaus. Um jornal que vai trazer muitas notícias, as primeiras notícias do dia a gente vai poder conferir na Mais Brasil logo cedo, a partir das sete horas da manhã, com a interação da população, do ouvinte, trazendo sempre esse dinamismo que o Grupo Norte tem. De meio-dia e meia a uma e meia da tarde, Cleiton Pascarelli estará à frente da segunda edição do jornal da Mais Brasil News Manaus. A gente vem trabalhando com toda a equipe que está sendo formada, com toda a equipe de jornalismo também, da TV Norte, do SBT, para que a gente consiga levar para as pessoas a informação. E aí, como é rádio, é no momento do fato. É o negócio acontecendo e a gente mostrando para todo mundo. E o programa Uma Hora News vai ser comandado pela jornalista Patrícia de Paula a partir das cinco da tarde. As pessoas vão poder ligar a rádio, ouvir notícia três vezes ao dia, porque são três programas voltados aí para o jornalismo, como também entretenimento com música, com sorteios, ou seja, vai agradar todos os níveis aí de público e nós estamos assim bem felizes com isso. E esperamos, e temos até assim uma certeza, que você vai ouvir uma rádio diferente, uma rádio que vai ao encontro daquilo que você sempre sonhou em ouvir no seu carro, na sua casa, em qualquer lugar onde você esteja, mas agora com a qualidade e com a cara aqui da nossa gente. Com programação jornalística de segunda a sábado, essa é a primeira unidade da rádio a transmitir informações fora de Brasília. A Mais Brasil News faz parte do Grupo Norte de Comunicação, que está presente no Distrito Federal, Roraima, Amazonas, Tocantins e Acre, sempre com o compromisso de levar informação com credibilidade em multiplataformas. A chegada da Mais Brasil News FM em Manaus, que vai ser a 95.1, é a prova não só da expansão do Grupo Norte de Comunicação, já que a Mais Brasil é a bandeira própria de rádio da Grupo Norte, mas é também a prova do compromisso desse grupo em levar informação de qualidade, notícia de verdade todos os dias. Uma das características principais da Mais Brasil News é tocar música e notícia na mesma sintonia. Então a gente vai ter entretenimento, vai ter música, mas vai ter notícia local, notícia nacional direto aqui de Brasília e notícia internacional também direto de Brasília com os nossos correspondentes. Nós estamos muito felizes de estar chegando em Manaus dessa forma e conseguindo não só levar a informação, mas também gerando mais empregos. Música 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 Música